Presidente da Autoridade do Município, Lautem, continua a extender contrato pessoal, casuaisira e afulantolo. Secretário do Município, Lautem, Sassinto da Costa, declara, Presidente da Autoridade do Município, Lautem, Domingos Sávio, durante o encontro e reministere a administração estatal, declara, mantém e extender contrato pessoal, casuais, na atos de rua, mas afulantolo, tango, razão, falta recursos humanos. O funcionário contratado e a administração do município, a coragem, se diz, não, 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 não O ministro tem a intenção para depósitar para o contrato.